É glória cruz, é glória cruz É glória cruz, sabe que é nóis, bota recendo que eu sou todo herói Bicha prontosa, quando o Tom Blas se chama Caroline e Alina Vai lembrar quando o meu som toca na picape da esquina Deixa de lado esperança, quem espera nunca alcança Eu cansei de esperar, quando não se tem memória Se repete a minha história, mas tô meu, Caroline e agora Para te fazer lembrar que pode parecer loucura Que a minha pele escura, na suposta ditadura Criando seus terremotos, expondo suas rachaduras Racha em sua armadura e te faz arrepiar Solta o corpo e vem dançar, solta o corpo e vem Solta o corpo e vem dançar, solta o corpo e vem Solta o corpo e vem dançar, solta o corpo e vem E solta o corpo e vem dançar, solta o corpo e vem Vem dançar, vem dançar Eu fiquei sem ar ali no final Dia de libertação bem resolvidas na parada Quem se assume causa choque nas mentes mal informadas Um desce, o outro sobe, cada um na sua jornada E na minha eu tenho glória cruz e linda quebrada E na minha eu tenho glória cruz e vem dançar, solta o corpo e vem dançar E na minha eu tenho glória cruz e vem dançar, solta o corpo e vem dançar, solta o corpo e vem dançar Deixa eu ver. Ai! Deixa eu visualizar.